Muito bem, essa semana é a Semana da Diversidade, a Semana do Orgulho Gay em Buenos Aires, na Argentina, é uma festa muito importante, e nós estamos aqui acompanhados hoje com o Victor Costa, do Brasil, ele é secretário do PT, da Diversidade, ele também trabalha com a deputada Macaê Evaristo, do Partido dos Trabalhadores, o PT, e bom, está representando aqui o movimento do Brasil, vem contar um pouco, compartilhar um pouco com a gente, o Victor é de Divinópolis, ele tem 25 anos, ele é bacharel em administração e pós-graduado em comunicação eleitoral, e ademais uma pessoa querida também, que já conheço há alguns meses e que tenho muita admiração, assim que muito obrigado, Victor, por aceitar essa entrevista e por compartilhar um pouco aqui da sua trajetória com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer ter espaço para poder falar das minhas lutas, ainda mais numa data tão importante como essa, eu que sou do movimento social, organizo a parada aqui em Divinópolis, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, a gente sabe da importância desse momento de visibilidade, desse momento de chamar a atenção pública mesmo para as nossas pautas, que são tão importantes e por muitas vezes são negligenciadas. E quando você usa a palavra luta, eu acho que essa palavra está muito bem empregada, porque foi uma luta mesmo, porque nós vamos falar disso hoje, mas você, bom, para adiantar aqui um pouquinho para a audiência, você é filho de pastores e, bom, quando você começou a entender um pouco a sua sexualidade, você enfrentou muita discriminação na sua própria casa, conflitos, e é lógico isso, porque é filho de pastores, então era lógico que isso fosse acontecer. Então, bom, você vai compartilhar com a gente um pouco dessa história, quem sabe para também ajudar outras pessoas que passam por essa situação, de famílias, que por aí não é o ambiente mais fértil, para quando a gente é diferente. Com certeza, com certeza, é o meu motor, é o que me motiva hoje a ocupar espaço público, a deixar meu nome sempre como uma pessoa que representa a causa, não só na minha cidade, mas isso é o que me motiva realmente, foi por conta dessa luta mesmo. Então, vamos começar por aí, então, eu acho que é mais interessante começar por aqui, porque tudo que vai acontecer tem consequência, porque a gente... É consequência. Eu sempre digo, o pensamento político de um homem, a ideologia, ela desprende daquilo que ele viveu, daquilo que ele precisa viver, daquilo que ele faltou na vida dele, é o preenchimento. Então, vamos lá, então, conte um pouquinho dessa história. Agora, eu quero também pedir licença e perdão para a sua mãe, se por aí não sei se isso incomoda, porque é uma história muito perdida de família, vamos tratar de falar isso de uma maneira bem respeitosa também, né? Com certeza, é claro que, independente desses atritos passados, eu e minha mãe, a gente tem uma boa relação hoje, é por isso que eu consigo falar tão abertamente, porque foi um processo de construção. A minha história, ela iniciou dentro da igreja protestante, os meus pais se converteram, né? Assim que uso o termo, ao protestantismo, eu tinha uns seis, sete anos, né? E aí, com isso, eu comecei a frequentar a igreja, e sempre muito assíduo, né? Uma criança que cantava no coral, uma criança participativa, que participava dos cultos, né? E não só dos cultos, mas todas as atividades que tinham dentro da igreja. E aquilo, eu sempre fui uma criança diferente, né? Dos demais que estavam lá dentro da igreja. E as pessoas mais velhas notavam isso, então eu lembro... E se diz, as crianças não têm sexualidade desenvolvida, não têm opções, não têm preferências, não têm natureza sexual. Em qual sentido você era diferente como criança? Eu era diferente porque a criança é um ser muito puro, né? Então, eu era eu de verdade, eu sempre fui mais afeminado do que os outros meninos, né? Então, era questão de postura, anda direito, fala mais grosso, né? E as pessoas... Você estava afeminado, isso, seus pais já reprimiam o ser dele criança, entendeu? Não só meus pais, mas as pessoas da igreja, porque meus pais eram recém-chegados na igreja. Então, as pessoas viam isso e começavam a provocar, a falar, a fazer um comentário maldoso. E era uma criança, né? Eu tenho a plena consciência que isso, que eu era uma criança. Só que aquelas pessoas já faziam esses comentários. E aí, com isso, vem a repressão, né? E aí, começou a vir a repressão e aí eu fui percebendo, porque criança é extremamente inteligente. Então, eu notava que aquela forma de eu ser era uma forma que eles consideravam errada. Então, eu ia me modificando, eu ia me mudando, entendeu? E aí, eu comecei a viver um personagem durante muito tempo. Isso foi se estendendo. Qual a idade você tinha nesta época? Há seis, sete anos. Seis, sete anos. E aí, eu tive um momento muito sério também, que hoje eu sei que era depressão infantil, mas na época eu não sabia, porque eu já sabia. E aí, isso foi com um pouco mais de idade, né? Acredito que por volta dos onze. Eu comecei, eu lembro muito bem que eu via no supermercado, por exemplo, eu vi um pôster de oferta de cueca, e aí tinha aqueles modelos sarados, né? E aquilo já me atraía, eu achava aquilo lindo. E eu sabia que era errado. Com quantos anos? Com sete anos? Com onze, onze anos. Ah, eu explico isso, né, Vicky? Isso. E aí... Com seis anos, gostava já de cueca. Não, não era. Foi já um pouquinho mais tarde. Com os anos, já é a idade da pré-adolescência. Aí já começa. Sim, sim. Os hormônios já são bem. Com certeza. E aquilo já me atraía, e eu já sabia que aquilo era totalmente condenado, né? Porque na igreja... Hoje em dia, a gente ainda tem um pudor maior dentro da igreja, porque a gente tem leis que nos amparam, a gente tem a mídia com toda força, a gente tem movimentos organizados. Mas eu lembro que na minha época, enquanto criança, né, pré-adolescente, não se tinha nada velado, era escancarado. Preconceito era escancarado. Então, aquilo era abertamente. É homossexual, é inferno. É gay, o que te espera é todas as coisas piores, né? Não tem espaço para isso aqui dentro, não se é bem-vindo. E isso era bem delineado. Então, eu mesmo criança já tinha essa consciência, eu já sabia que aquilo me atraía, mas aquilo era errado, e que eu não poderia seguir aquilo. Você concluiu isso com alguém, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, com uma amiga? Não, não. A minha irmã lidou com esse conflito, com essa sensação de culpa, né? De culpabilidade que... A minha irmã era muito mais nova que eu, né? São cinco anos de diferença, então não tinha como ter diálogo. E um ambiente familiar, né, que... O meu ambiente familiar nunca foi aberto ao diálogo, diálogo com questões de sexualidade. É importante dizer isso, dizer que isso é a maioria das famílias, a maioria das pessoas que falam que... dos pais, que defendem que dentro da escola não é lugar para se falar de sexualidade, dentro de casa também não é. Eles não fazem esse papel. Então, o papel que eu tive, por exemplo, de aprender o que era sexualidade, quais... O que eram as doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, ESTs, isso tudo foi dentro da escola, porque se fosse para esperar um diálogo dentro da minha casa, não teria. Não teria. Entende? E aí... A primeira vez que eu fiquei sabendo o que era o sexo e tudo, foi a minha mãe que me explicou. Ela sentou comigo, com um livrinho, e eu tenho muito orgulho disso, né? E eu acho que é muito importante você compartilhar isso, e eu compartilhar isso, porque isso me trouxe muita segurança para a minha vida inteira. Da minha mãe ter sentado comigo aos 11 anos, eu não lembro se eram 11 ou 12, explicado com um livro de uma sexóloga na época, Marta Suplicy, e ela me explicou, que depois foi política também, logicamente, né? Você sabe disso. Eu acho que é muito importante o que você está dizendo, né? Que os pais têm que tratar isso com as crianças de uma maneira... É o papel da família, logicamente, né? E a que idade que a sua mãe ficou sabendo da sua sexualidade? Como foi? É, daí... Você que falou, se percebeu, ou ela ficou dando indireta? Como foi esse processo aí? É, aí tem um salto muito grande que eu preciso só passar os períodos, né? Mas é porque eu acho importante dizer que nesses 11 anos eu já vivia com uma culpa muito grande. Então, eu tive uma época que eu era uma criança com altos pensamentos suicidas, de alto extermínio. Então, eu tive essa parte muito pesada, porque eu sabia... Eu sabia da minha essência, eu sabia quem eu era e eu sabia que aquilo seria a minha família, que aquilo desagradava as pessoas do meu ciclo. A vida pesava para você. A vida pesava. Pesava muito. para uma criança, né? E eu sem ter a consciência, porque é uma coisa você ser adulto, você saber o que é depressão, saber o que é essa doença, né? E saber a soma dos tratamentos, mas uma criança que não tinha ninguém a se contar, esse foi o meu pior desafio. E aí, eu tive ainda um maior envolvimento na igreja, né? Fui crescendo e sempre atuando nos movimentos de missões dentro da igreja, né? Que era... Eu sempre atuei com liderança de jovens e de missões, então eu fazia trabalhos sociais, eu levava cesta básica em bairros coliféricos, e aí eu cresci até os meus 19 anos, e aí quando foi nos 20 anos, eu decidi me afastar da igreja. Aos 20 anos. Aos 20 anos. Aí foi você que saltou agora muito, porque o seu afastamento da igreja, como é que foi? Teve um confronto com a sua mãe, primeiramente? Digo mãe, porque você tem pai também, pai e mãe, mas geralmente é a mãe que... Essas questões, a mãe que está mais ou menos aqui falando, né? É, no meu caso foi mais com a minha mãe, né? O meu pai sempre teve uma figura ao lado dela, ele sempre teve do lado dela, concordando, chancelando todas as decisões, mas eram decisões dela. Ambos são pastores, mas a sua mãe que é, digamos, a chefe... A pastora-presidente. Isso mesmo. A que idade você confrontou os seus pais? Se é que essa palavra também... Não sei se é um confronto. É, nesse momento eu tive um primeiro confrontamento, que eu saí da igreja da minha mãe, que é uma igreja mais conservadora, e aí eu fui para uma igreja que era considerada uma igreja mais jovem, que eu achei que eu seria mais tranquila, uma atuação mais tranquila. Então eu fiquei permanecendo. Então foi uma briga, primeiro, para sair da igreja dela. Só que eu queria saber ou não? Eu já tinha comentado com a sua mãe alguma coisa da sua sexualidade ou ainda não? Não, de forma alguma. E eu, durante o período que eu estava dentro da igreja, eu acreditava numa vida celibatária. Eu sabia da minha sexualidade, eu sabia quem eu era, mas eu ia abrir mão da minha sexualidade para poder viver em prol da obra mesmo, entende? Em prol da igreja. Parece pura gay, digamos, né? Em outras palavras. Exatamente, exatamente. Então eu ia fazer, a minha atuação seria, sabendo a minha sexualidade, mas abrindo mão dela. E aí eu fui para essa igreja mais jovem, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma das maiores igrejas também do Brasil. ocupei cargos de liderança, atuei dentro da igreja, e aí eu comecei a ver uma movimentação política que era no início da ascensão do Bolsonaro. E tem um deputado que foi muito famoso aí também, da Igreja Quadrangular, né? O Mário de Oliveira, sim. É o pastor-presidente. É o pastor-presidente. Mas eu lembro, na época, que eu estava na situação de pessoa que sabia da sexualidade enquanto LGBT, que abria a mão da sexualidade dentro de uma igreja, onde tinha várias outras pessoas LGBTs e que eu atuava em tentar tornar a vida dessas pessoas mais fáceis naquele ambiente. E aí começou a ter um movimento de ascensão do Bolsonaro, ainda enquanto deputado, e eu comecei a ver que as pessoas que estavam ali dentro daquele mesmo ambiente da igreja, que falavam do amor e que todo mundo era bem-vindo, que nós tínhamos que acolher todo mundo das formas que eles são, e que a gente amava uns aos outros, né? E eu comecei a ver nas publicações e no WhatsApp e no Facebook dessas pessoas que o ódio estava ali. Que as falas do Bolsonaro, que era de agressão, que eram de ódio, eram amplamente compartilhadas. E aí eu comecei a ver que a minha atuação, embora legítima para mim naquele momento, ela era em vão. Porque se tinha eu fazendo um trabalho e milhares de outras pessoas fazendo um trabalho contrário, que aquelas pessoas LGBTs não eram bem-vindas naquele local, daquela forma, igual estava sendo empregado. Que o ódio ali estava sendo tomado. Mas isso não é uma questão do Bolsonaro. A igreja tem uma doutrina? Tem. Só que o Bolsonaro veio como potencializador. Hã? O Bolsonaro veio como potencializador. Ele falava o que aquelas pessoas estavam ali pensando, mas que não tinham mais a coragem de falar explicitamente. E aí elas começaram a compartilhar. E aquilo começou a me ferir muito, porque era o meu plano de vida viver a minha vida em prol das pessoas que ali estavam. Não me engano, você me corrija se eu estiver equivocado, mas se não me engano, durante a presidência do Bolsonaro, ele reviu esse pensamento dele, ele falou algumas vezes que ele era de uma geração, mas ele reviu isso. Ou não. Que ele, inclusive, era aberto enquanto a isso, que não era uma pauta. Inclusive, o maquiador da esposa dele, ele tem pessoas muito próximas do PT, enfim, ele parece. Sim, mas entre falar e o discurso que ele se elegeu é diferente. Tem a questão que é o contrário. Eu acho que talvez se o Bolsonaro, por exemplo, seria ele o produto, a consequência do conservadorismo religioso. É bem o contrário, porque é muita gente no Brasil, em todos os países, que pensam desse jeito. E o debate é como lidar com isso, como solucionar. Com certeza. Como você falou isso com a sua mãe? Estamos curiosos aqui. É, aí, voltando ao assunto, primeiro, eu decidi que eu não ia mais atuar dentro da igreja, eu saí de tudo, eu fiquei fora da igreja, e aí, nesse momento, eu comecei a namorar. Eu conheci o rapaz, comecei a namorar. Amor pode tudo, amor pode tudo. E aí, eu tornei a minha vida pública nas redes sociais, entende? Mas a sua mãe viu. E aí, os outros foram contar para ela, porque eu não tive o momento de chegar e falar, não, não, não passei. Não teria sido melhor se você sentasse com ela e conversasse, não? Não, porque a gente nunca teve um momento, assim, uma abertura para diálogo. E aí, como ela tomou isso? como ela tomou isso? Eu lembro que foram várias vezes, ela ouvia comentários, ela via fotos, e aí, na época, eu morava com eles ainda, ela vinha me perguntar, e eu não negava, eu falei que eu realmente era, e aí, ela começou, ela começou um momento de negação, que ela começou a falar que eu não era gay, que era uma fase. Entendi. E aquilo foi, foi se arrastando, né, por muito tempo. E aí, a gente teve esse momento, né, de, de, que ela não aceitava mesmo, e, e foi um processo muito doloroso, foi um processo muito doloroso, porque, mas, pra mim, foi, a parte mais difícil era até eu realmente, é, me aceitar, aceitar viver um amor, sabe? Esse foi o processo mais doloroso. É claro que, você ter o apoio da sua família, apoio da sua mãe, é, é, é fundamental, é, mas a partir do momento que eu comecei a me aceitar, né, e parar de cometer, por exemplo, homofobia internalizada, que era uma homofobia que eu cometi comigo mesmo, as coisas foram se tornando mais fáceis. E aí, eu tive um facilitador, porque eu sempre fui independente financeiro, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, então, eu já tive, tinha condições de me sustentar, e aí, o que foi um divisor de águas na minha relação com os meus pais, foi a partir do momento em que eu saio de casa, em que eu comprei meu apartamento, fui morar sozinha. E aí, a minha mãe, acredito que, que começou a rever essa relação. A sua mãe não expulsou você de casa, não houve isso, né? Ela ameaçava, ela ameaçava, sabe? Principalmente quando eu estava namorando, teve algumas ameaças, assim, mas nunca chegou efetivamente, não. Mas ela falava, sugeria isso, né? Sugeria, ela sugeria, ela falava, assim, às vezes, nos momentos de raiva, né, e que é importante saber, hoje em dia, eu vejo que, que ela veio de uma, relação totalmente diferente, tem a ligação com a religião, então eu, eu consigo entender isso de uma forma diferente do que na época, sabe? Mas que, que, eu consigo notar essa grande diferença entre, a partir do momento que eu comecei a morar sozinho, ela começou a rever um pouquinho mais essa nossa relação, e ela viu que, se ela continuasse da mesma forma, ela ia praticamente perder o filho dela, né? Porque eu já, eu mudei de casa, eu saí de casa, e eu não tinha mais relações, né, familiares com eles. Bom, vamos agora passar para a parte política disso, né, porque, em um estado laico, né, como é o Brasil, de fato, pelo menos em teoria, né, isso não deveria acontecer, porque, bom, a igreja é uma coisa, eu acho que, numa sociedade avançada, né, todo mundo poderia conviver perfeitamente, né, eu acredito muito nisso, né, quem é a favor, enfim, quem tem valores religiosos, deveria mantê-los, porque todo mundo é livre, quem tem outra forma de vida, também deveria ter o direito de fazê-lo, né, por que que no Brasil, Vitor, e agora sim, eu converso com o Vitor, ativista, né, por que que no Brasil, essa conversa, ela é tão politizada, porque eu acho que essa conversa, não é uma conversa de esquerda, ou de direita, de direita conservadora, ou esquerda conservadora, ou direita liberal, ou esquerda liberal, é uma conversa, simplesmente, por exemplo, se nós tivermos aí um choque, né, um acidente de trânsito, meu carro bateu no seu carro, não precisa a gente falar se é de direita, se é de esquerda, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, se é homossexual, é simplesmente quem que estava atrás, quem que estava na frente, essa conversa não deveria ser uma conversa politizada, por que que você acha que ela é politizada no Brasil? E depois eu quero falar sobre cada viés político também, como que aborda isso, mas vamos começar, por que que ela é politizada, por que que não podemos simplesmente conversar, através do respeito humano, e ponto final? Olha, o que eu percebo, e principalmente depois de entrar ativamente para a política, é que a política, ela é construída de narrativos, né, e existem narrativas que custam caro para quem vai defender, e defender de forma correta, quando você vai falar de uma, de um determinado tema, é necessário que as pessoas que vão te ouvir, que elas estejam preparadas, que elas tenham conhecimento político, que elas tenham formação básica para poder entender, e o discurso que a gente vê, por exemplo, do conservadorismo, é um discurso mais raso, de fácil entendimento, em que se em 30 segundos, quando você solta uma frase, por exemplo, quando a gente vai falar de, 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 uma pauta, por exemplo, que é, eles utilizam legalização do aborto, né, e aí se coloca como, que pessoas que defendem, é, a legalização do aborto, elas querem, o direito de abortar, e abortar, é, a toda reveria, o que não é verdade, né, e aí a gente tem debates muito mais profundos, sobre a questão, eu acho que a pauta também está politizada, né, não vou falar sobre isso hoje, mas na minha opinião, a discussão do aborto, passa por outro lugar, e não pela política, com certeza, passa por aquilo, é uma vida ou não é uma vida, é a partir daí que começa a discussão, exatamente, mas a gente vê hoje, é, eles pegarem pautas, que são polêmicas, e tornarem elas mais rasas, né, porque custa caro fazer um debate político, e a pauta LGBT, por exemplo, é uma pauta, que é, para algumas pessoas, para, para a parte religiosa, para a parte conservadora, custa caro debater, entende, eu vim de uma época em que as pessoas LGBTs, eram negadas a existência delas, dentro dos espaços religiosos, entende, e aí eu acho que é muito por aí, entende. Pitor, deixa eu fazer um raciocínio, e depois você reage, por favor, tá bom, eu acho que, a pauta LGBT no Brasil, por exemplo, nos países latino-americanos, porque você sabe que eu morei fora, até outro dia, eu vim para a guerra da Rússia, eu morei fora, então, bom, no caso do Brasil, dos países latino-americanos, os períodos de ditadura aqui, foram de direita, foram militares, ao contrário, em outros países, como Cuba, como Rússia, União Soviética, que eram de esquerda, então, quando houve abertura política, aqui no Brasil, por exemplo, a esquerda pegou essas pautas, e praticamente hoje se crê que a pauta LGBT é uma pauta de esquerda, quando na verdade não tem a ver com a esquerda, tem a ver com conservadorismo, deixa eu explicar isso, existe esquerda liberal, esquerda conservadora, existe direita liberal e direita conservadora, porque a direita liberal, por exemplo, não está nem aí com quem você se deitou, não importa, mais mínimo, ela está mais preocupada com a economia mesmo, mas não é uma pauta da agenda, essa pauta está na agenda da esquerda liberal, e não da esquerda conservadora, que também existe, e você sabe disso também. Isso mesmo, e a gente nota hoje que está muito polarizado. Como conversam entre os políticos, isso que eu gostaria de saber, como conversam entre eles, com quem estiver no debate. No debate político, hoje, isso que você vê em evidência mesmo, na mídia, é a esquerda liberal, de um lado, e a direita conservadora, em outro. pelo menos no que você vê na mídia, hoje, o que toma a mídia e que diz as narrativas, é assim. Porque, na verdade, a esquerda conservadora não está tão preocupada também, não é a pauta dela de resistência. Não é a pauta principal. E a direita liberal, tampouco tem muita... Não importa isso, porque ela não está preocupada com a sua sexualidade, ela está preocupada com questões fiscais, com gasto público, são outras pautas. Exatamente, exatamente. Entre política e economia, eu acho que algumas pautas são de economia, outras são de política, que são diferentes. Exatamente. E aí a gente vê dentro desse espaço de liberdades sociais, que alguns vão tender a deixar que as individualidades sejam respeitadas, que você tem liberdades, escolhas, e outros lados não. Isso tem acontecido muito aqui no Brasil, por exemplo, que a gente teve a vitória do presidente Lula, e recentemente saiu um estudo apontando que, por exemplo, nem todos, ou seja, um número inclusive até alto, que eu não sabia, dos eleitores do Lula, por exemplo, condenava o beijo homoafetivo. O próprio Lula já teve frases também homofóbicas. Já teve. E por isso que eu falo que é uma evolução social também, uma evolução. Com certeza. A própria Rede Globo já foi super homofóbica, hoje não é mais, mas já foi ultra homofóbica, nunca se viu uma novela, é praticamente proibido, então eu acho que também tem uma evolução social. Claro, a sociedade está construída de princípios, de valores, de pautas, Exatamente. E eu acho que nunca se é tarde para evoluir, eu não sou a mesma pessoa que eu era há três, quatro, cinco anos atrás, e que bom que eu não sou, e que isso me fez ser alguém diferente, mas esse número, por exemplo, sobre o beijo dos eleitores do Lula, era 49% do eleitorado do Lula, eu não concordava com o beijo público homoafetivo. Quando a gente pega para a União Civil homoafetiva, 36% não é a favor. Então, a gente ainda tem, dentro desse mesmo espectro, dentro das pessoas que votaram no Lula, que isso ainda é uma pauta que a gente tem que avançar muito. Entende? Eu tenho uma percepção como cidadão, eu gostaria que você reagisse também, eu vou dizer a minha percepção, ela é pessoal, é a minha percepção, reaja, me diga se você concorda, se não, eu acho que, por exemplo, hoje em dia, ninguém vai discutir a escravidão, não tem como, não tem como discutir, ah, é porque eu sou a favor da escravidão, eu sou contra a escravidão, ninguém discute isso, é uma coisa indiscutível, ninguém é a favor da escravidão nos dias de hoje, mas o racismo existe, existe o racismo em relação à cor da pele, isso existe. Da mesma maneira, eu acho que dentro do universo LGBT também, ninguém discute mais a sexualidade de um homem, ninguém, por exemplo, está preocupado se você tem um namorado, ou uma namorada, isso não é uma questão mais que se discuta, porque fica até ridículo a pessoa colocar isso, eu duvido que alguém olha lá, ele tem namorado, colocar isso em uma rede social, a rede mesmo social acaba com isso em dois minutos, eu acho que isso não precisa de ativismo político, embora eu ache, no caso, por exemplo, como eu falei, que no caso da escravidão, isso não se discute mais, mas a discriminação racial existe, isso a gente vê, do mesmo jeito que eu acho que dentro do mundo LGBT, não se discute tanto a sexualidade de um homem, de uma mulher, isso é um assunto já superado, na minha opinião, um homem do mundo, um homem do mundo, no mundo ocidental, que nós vivemos, no mundo ocidental, não estou falando de países muçulmanos, mas sim, acho, por exemplo, no caso das travestis, dos transexuais, esse ainda não é um assunto superado, acho que sim, é uma questão de Estado ainda, você não acha que, por exemplo, agora é uma pergunta muito delicada, com muito respeito também, então eu gostaria que você reagisse, você não acha, por exemplo, que não precisa mais de tanta marcha, de tanta, para um homem simplesmente ter um namorado, você não acha que isso já está superado, que é perder um pouco tempo, que a luta sua poderia ser muito mais com a igreja mesmo, com a sua mãe, com a sua família, lá na igreja conscientizar, e que sim, por exemplo, poderia ser o que necessita dessa pauta hoje, por exemplo, são os transvestis, os transexuais, as pessoas que são discriminadas sistematicamente, transgênero, operação, documentação, enfim, esportes, banheiros, tem outras pautas que, quiçá, sejam, mas, você não acha que muitas pautas hoje, são pautas dos anos 60, 80, por exemplo, do IMCA, enfim, do Macho Man, o que você acha disso? Então, realmente, quando a gente coloca, na sigla, LGBTQIA, PN+, a gente vê que, por exemplo, hoje, a G, que é os gays, tem um protagonismo, tem mais direitos conquistados, são pessoas que, socialmente, não são tão discriminadas, né, embora a gente veja que tem, sim, homofobia velada, isso existe, mas a gente, quando compara, né, com as pessoas trans, com as travestis, a gente vê que tem muito desafio, mas é isso que, que eu vejo que a gente tem que se unir, né, e ter esse sentimento de comunidade, de uma única população, porque se a gente já avançou para um determinado grupo, a gente consegue, sim, se organizar e avançar com pautas que, não necessariamente, vão atingir o público gay ou o público lésbico, mas que vão atingir a quem mais precisa, e hoje, realmente, nós temos, na garantia de direitos, um atraso muito grande com os direitos das pessoas trans, né, o direito humano mesmo, há questões... Você não acha que esse é o foco, né, o foco de investimento público, né, dinheiro do Estado, dos esforços, porque se o problema está localizado em questões religiosas, tem 50% da sociedade que não tem esse viés religioso. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que isso, é claro que tem que ser um movimento encabeçado pelas pessoas trans, elas têm que falar por si mesmas, mas é necessário que tenha um apoio, que tenha um grande grupo por trás, e que aí, eu acho que sim, é necessário que tenham pessoas gays, que tenham mulheres lésbicas, que estejam juntos, né, nesse movimento, porque senão fica um movimento isolado, um movimento de um grupo pequeno, como eles sempre nos tiveram, né, como um gueto, como um grupo de minoria, né, que não tem voz, que não tem voto, mas quando a gente se une, né, e digo isso também a pessoas héteros que são aliadas à causa, né, quando a gente se une, quando a gente exige que seja feito e com um volume maior, as chances de êxito, as chances de conseguir política pública, as chances de conseguir dignidade mesmo, porque a gente não pede nada a mais do que se tem, do que se é permitido, a gente não quer um direito plus, nada do tipo, né, a gente quer o básico, é direito humano mesmo, é acesso ao lugar que todo mundo tem, é acesso a banheiro, né, como foi colocado aqui, e nada a mais. Você concorda, então, com a minha premissa de que o homem homossexual já tem, já avançou muito a sociedade nesse sentido, que nada está, nada, nada, na sua sã consciência pode, pelo menos publicamente, né, porque o que a gente faz dentro de casa é assunto privado, mas ninguém teria capacidade de chegar hoje, por exemplo, no Twitter e falar, ah, que vergonha ele ter um namorado, é uma coisa que já está superada, mas a questão do transexualismo ainda é uma questão mais complicada, mais difícil de resolver, porque envolve outra coisa mais que a sexualidade, que às vezes o transexual nem é homossexual, você sabe disso, né? Sim, com certeza, mas eu concordo. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa falando outro dia, não vou dizer o nome, porque é uma pessoa pública, e que a religião dele aceitaria, por exemplo, o matrimônio ser chamado de família entre um homem, uma transexual, homem que casa com uma transexual mulher, porque seria um matrimônio, porque seria entre homem e mulher, por mais que o formato ali, né, então assim, é claro que é uma questão muito complicada que envolver outras coisas, né? É, eu concordo no seguinte, eu concordo que realmente a população trans, ela é mais marginalizada, ela precisa de mais direitos, com certeza, o preconceito, a transformir, mais foco, realmente, mas acho que, por experiências próprias, ainda assim, se tem pessoas que mesmo no século XXI, mesmo no ano de 2023, vão condenar, vão acusar, vão fazer piada de pessoas gays, entende? Principalmente, aí depende muito de ambientes, dentro da política, que é o ambiente que eu estou inserido, se tem ainda esse debate, se tem pessoas que façam esse tipo de piada, tem pessoas que utilizam da sua sexualidade para te diminuir, para diminuir a sua posição política, e eu falo isso porque eu já fui vítima de ataques, né, políticos, e que na hora que eu me posicionei, a pessoa às vezes não tinha como descredibilizar no posicionamento, mas ela utilizava da minha sexualidade para tentar me invalidar, e isso em dias atuais. Victor, na sua percepção, no Brasil atual, né, ainda é maior a discriminação sexual ou racial? Na sua percepção? Na minha percepção, a discriminação racial é maior. É maior. Mas acho que, sim, mas que são movimentos, inclusive, que a gente vê uma luta, às vezes, até conjunta, sabe? Aqui, pelo menos na minha cidade, a gente acaba organizando a parada, junto com o pessoal do movimento negro e fazendo... São diversas, né? Então, é, mas na hora de se unir mesmo, a gente vê pessoas, por exemplo, são LGBTs e negras, tem muitas aqui na minha cidade que estão entre as duas pautas, né? É possível, por exemplo, pessoas gays que discriminem pessoas negras, por exemplo? É possível isso? O que seria uma contradição absurda, né? É, mas é, claro. São pessoas negras religiosas que discriminem pessoas gays, por exemplo, né? Com certeza, com certeza. Cada pessoa tem uma perspectiva diferente, né, de discriminação. Com certeza. Então, infelizmente, a gente está terminando o nosso tempo da entrevista, infelizmente, mas eu vou comprometer você aqui publicamente para a gente voltar a conversar no futuro, porque mais adiante fazer podcast sem limite de tempo daqueles que são feitos para cortes, né? Eu quero fazer uma última pergunta aqui, vamos ver se você pode perguntar, né? Para quando um cargo político você vai se candidatar finalmente? Porque, né, ninguém é assessor de político, todo padre quer ser papa, né? Para quando a sua candidatura, você tem aspirações? Então, acho que a candidatura em si, ela não é um movimento único, né? Ele não pode sair de uma vontade única, exclusiva minha. Geralmente é um povo que pede, é um povo que pede, geralmente, né? Exato. Mas você é muito foco, você tem muito carisma, né? Com certeza, muita pessoa te pedindo isso, né? Hoje, e vale se lembrar o seguinte, no partido em que eu estou, a gente tem notado um quadro de envelhecimento muito grande entre o nosso quadro político, né? E que está cada vez mais difícil encontrar jovens que queiram entrar e fazer o debate político. E nesse momento, né, dada essas circunstâncias, eu tenho colocado meu nome à disposição de um grupo de pessoas que já vem trabalhado, né? E vem conversado comigo, e que a gente está em processo de construção, né? Hoje, por exemplo, é uma construção, e a minha história é um processo de construção, e que se chegar mais à frente, né? E eu tiver realmente preparado, e as pessoas que estão participando comigo nesse momento acharem que o meu nome é a melhor opção para poder representar a diversidade, para representar a juventude, para representar a educação e outras mais pautas, é sim, é possível que eu me candidate, mas que não é um movimento isolado de uma única vontade minha, e sim uma vontade maior. E sem contar também que uma vaga, por exemplo, no Legislativo, ela é feita por várias pessoas, né? E que o meu nome, às vezes, pode ser útil para poder fortalecer alguém com os mesmos ideais que eu, e que, porventura, tenha mais votos. Então, eu acho que é por isso que tem que ser uma construção conjunta, uma construção partidária, que é o que eu estou disposto a fazer. Muito bem, bom, conversamos com o Vitor Costa, muito obrigado, Vitor, secretário do PT, nessa semana, do LGBT, na Argentina, e Vitor, do Brasil, diretamente, aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado.